Hoje eu tô na rua Milza de Oliveira, aqui no bairro Bom Sossego. Ribeirão das Neves, progresso não tem, prefeito Júnior Martins não deixou pra gente. Eu tô descansando nesse sofó, olha que beleza, olha, isso aqui a secretaria de meio ambiente não viu ainda e a prefeitura está preocupada com a DEN, então, já que aqui tem saneamento, aqui o povo de Ribeirão das Neves é bem tratado pela prefeitura, eu vou aproveitar pra dar uma nadada, rapaz, sinal de semana, pra vida melhorar. Vem pra cá, Júnior Martins, que eu vou de ponta, hein, eu vou de ponta, hein. É, um, dois, um, dois, agora é vinte, agora é vinte, o meu prefeito é gente do bem, vai, agora é vinte. Júnior Martins, lama pro povo de Ribeirão das Neves, Júnior Martins, é saúde, vai na edição, não vota Júnior Martins, vai.